Vem embora pra pisa na graminha, vamos chegar primeiro! Henrique, não pode pisar na graminha! É verdade Henrique, se tem um caminho é pra você seguir, e se você pisa na graminha, você pode matar bichinhos e plantinhas! Ih meninas, é mesmo, eu me esqueci, mas vamos voltar pro parquinho, vamos! Eu vou colocar a receta agora, vamos! Parquinho, parquinho! Parquinho! Ai que parquinho! Ai que parquinho! Enrega! Helena! Helena, desce daí, é muito perigoso, você pode cair! É verdade Helena, já pensou você dar um tombo e machuca alguma coisa? Sim meninas, é verdade, eu vou descer e vou entrar no lugar certo! Muito bem Helena, agora onde que a gente vai brincar? Vamos naquele brinquedo! Vamos! Vem Laura! Conseguimos chegar no topo! Sim! Que legal! Olha isso, que legal que eu não sei fazer! Laura! Laurinha, não pode, você pode cair e se machucar muito feio! É verdade Laura, cuidado! É verdade gente, me desculpa, eu vou subir! Muito bem Laura, muito bem Laura, muito divertido brincar nesse brinquedo! Eu vou em outro 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 brinquedo! Pra onde que a gente vai? Que tal o seu balanço? Vamos! Vem meninas! Ah, eu fiquei sem lugar! Já sei! Vou empurrar você menino! Henrique, não pode, não pode sim! Henrique, não pode balançar rápido, senão pode machucar é feio! Ah meninas, desculpa! Tá desculpado Henrique, mas não faça mais isso, tá bom? Gente, que tal a gente brincar na brinquedoteca? Vamos! Olha só a cor do tapete, é bronco, você não pode pisar aqui com esse seu sapato sujo! Ah, é verdade né Henrique, vem brincar, só que tira o sapato! Olha que legal esse brinquedo! Prontinho! Vamos brincar! E aí! E aí! Que legal! Eu vou fazer uma instalada! Uau! Que legal! Uau, quantos carrinhos! Vamos para a viagem! Vamos fazer uma corrida! Esse e o ônibus, vai! 3, 2, 1 e vai! Pessoal, hoje nós aprendemos as regras de convivar no parquinho! É muito importante! Brincar é insegurança! Isso mesmo, um beijão e tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Vamos brincar mais? Vamos! Eu queria brincar com esses bichos!